acompanhando a gente aí. Bom, e bora olhar também o que tá provocando isso. É uma frente fria, tá passando pelo litoral do estado de São Paulo e aí sim ela é capaz de mandar chuva e aí por causa dessa chuva não sobe tanto a temperatura. Outro fator que tá influenciando nessa água é um corredor de umidade. Ele não tá tão formadinho como a gente já viu aqui, mas sim é um corredor de umidade que é responsável também por mandar chuva pra nossa área de cobertura. Se a gente colocar agora aquela imagem de satélite que fica mais próxima aqui da nossa região, dá pra perceber que já tem bastante nuvem encobrindo aqui a nossa área, só que ainda tem mais nuvens pra se formar, então pode aumentar essa quantidade de chuva. E olha só, Autinópolis hoje 32 milímetros, 36 em Aramina, Barretos 32 também, Barrinha é onde chove menos, com 24 milímetros, ou seja, é muita água pra cair durante toda essa terça-feira. Como a gente comentou, as máximas não sobem tanto, entre 26, 27 e 28 graus nessas cidades. Bora girar pra mais cidades da nossa região. Batatais hoje com máxima de 26, 27 em Bebedouro, 26 em Brodowski e 27 em Bonfim Paulista, todas essas cidades com acumulados passando os 20 milímetros e chegando até nos 32, como é o caso de Batatais. E olha só, pros próximos dias, esse aqui é o cenário. Em Buritiza hoje, 40 milímetros, 12 na quarta-feira e aí na quinta as temperaturas voltam a subir durante a tarde, máxima de 28, só que a chuva diminui porque essa frente fria tá perdendo força e aí na quinta-feira é só um resquício mesmo, por isso a gente tem 5 milímetros de expectativa de chuva pra lá. Em Cajuru pode fazer 25 hoje, 26 amanhã e na quinta 28 graus e olha só a frente fria perdendo força mesmo. De 24 milímetros hoje pra 8 milímetros amanhã e na quinta-feira essa chuva bem isolada é o que tá no radar dos meteorologistas. Agora, se a gente der uma olhadinha em casa dos coqueiros, que normalmente é mais fresquinho, hoje a máxima não passa dos 23 graus e olha só, 32 milímetros de chuva. Então justamente essa água caindo durante todo o dia faz com que as temperaturas não consigam subir muito porque o sol quase não vai ter abertura. Aqui nessa ilustração a gente percebe que só tem a nuvem mesmo, mas aí na quarta-feira não tem chance de chuva e na quinta ela aparece de novo no nosso mapa, só que aquela chuva bem isoladinha mesmo. Bora ver como que fica o tempo em todo o estado de São Paulo, com previsão até pro Natal, até o dia 17 deste mês, a chuva tá marcando presença, mas ainda é uma chuva mais clarinha, então ela deve ser bem dividida até lá. Só que aí, se a gente avança...